Música Eu adoro quando essa bunda mexe Faz um turkey enquanto eu escuto Travis Essas notas são investidas em trippy Joias no seu pulso não te tornam han E aí, aê, aê! Família, você tá suave pra batalhar de novo, você quer dar uma respirada? Nada, você tá preparado yet? Não tem tempo, fad Vambora, vambora Bob! Verdade, estamos atrasados. Galera, é o seguinte, você saltaria de paraquedas se você ganhasse de prevenção? Tá valendo isso? Tá valendo o salto de paraquedas com o tio Mob. Caralho, vou até arrumar a postura aqui. Você saltaria? Você vai pular? Eu vou atrás e você vai na frente, mas não vai lá do céu. Sai fora, mano. Sai, mano. O que é que vai fazer? Tem medo de pular de paraquedas? Você acha que algum paraquedas aguentava o peso? Eu acho que é bom isso, velho. Porra, velho, tem IPI lá, mano. Tá ligado, mano? Vamos lá, pô. Gratidão, mano. O campeão da batalha da noite vai ganhar um salto de paraquedas da Wow Paraquedismo junto com o tio Bob. Semana que vem tá valendo também outro salto em dia 29, sexta-feira, a última sexta desse mês de novembro. Vamos tá fazendo uma batalha lá em Boituva, mano, interior de São Paulo, a terra do paraquedismo. Vamos saltar lá mil graus, mano. Fazer um evento lindo lá, mano. Então, gratidão aí ao Wow Paraquedismo, mano. Gratidão a Tsunami Energy Drink. Gratidão aí o Nalata Driver, mano. A todas as pessoas que estão aqui nessa noite, muito obrigado, mano. Vocês foram fodas, mano. Os MCs estão de parabéns também, velho. Que essa final seja digno e inemorável. Que fique pra história! Jeremou com a mão para cima! É aí! Black Biu Your Flow! De Tintice eu te amo! E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop Os caras citam bagulho de paraquedas, cê sabe que você com certeza não pede o combate Eu vou sabotar o seu paraquedas no combate, ele não vai abrir, não vai ter voo de Free Fire Então cê entende, cê vai cair no chão, vai padecer e vai virar o adubo tipo peste o óleo Só que você é tão inútil que os caras vai se dispensar, e cê vai virar mais um lá no petróleo, no mar Então cê não vai nem entender, atrás do trapo lá dos pescadores e fecha na conquista Só que com certeza eles vão vender um camarão vendido suado, porque que cê não tá de analista Então cê paga merda, vindo de camuflado, jogando até os dreads, só que eu fecho, eu sou o Vinicius Enquanto você não fecha nem com seu filho, desculpa, seita de dread, vai no teu ponto de equilíbrio E aí meu marenão Tranquilão, 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 tranquilão Sabe por que fazer o viagem de vinte aberta E a queda vai ser livre, vai ser livre Irmão sua queda é no chão, na ui é luta livre Tranquilo é pra de meu amigo, cê forma de analista Mas não fez análise, não tem um ponto de vista Mas na ui faz análise, bebendo tanto assim Daqui a pouco é hemodiálise Tá legal, tranquilo mesmo, nem vou zoar Vai que é síndrome de Down, na ui que faz um tal Cê faz a negação, é, cê tá ligado Que boa é a minha intenção, é a minha intenção De zoar o gordão, claro que não dá paraquedas Cê só rola de balão, irmão cê pode crer Vai perder a esperança, fez um biquinho parceiro Chamo o Didi e o Criança Esperança Yeah, esse foi o primeiro round certo Vamos lá, vamos lá Barulho pra quem gostou das rimas de Zulusão Na ui 1 a 0, Rata Farai Termina, começa, vai que vai, moleque fica Eeeeeeeeeee Eu quero o meu dinheiro, é o palco de cima Vai! Uou, 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 uou Não entoça quem tá na sua sorte Verdade sejam ditas Verdade sejam ditas Tranquilão, verdade, 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 verdade Você é virjão de verdade, certeza meu camarada Sabe por que? Cê colocou a camisinha na cabeça errada E não adianta, Nauizeira é Charlotte Hornets Quem foi que botou uma touca nesse donut? Ei, tranquilidade mesmo, tá legal Nauizeira vai te zoar e sempre em alta sal Tua cabeça parece uma bola de cristal Eu vi o seu futuro, tu perdendo na final Eu amo, Nauizeira chegou Cê tá ligado mesmo, sempre rajada de flow Desse lado, Nauizeira é isso igual Capão Redondo Aqui não tem lado, você é todo redondo Irmão, campeão, cê já tá afoito Dia de Inca, só para essa bola oito Que nunca acredito, verdade já seja dita Tranquilão, irmão, você nunca agita E cê pode crer, vai gravar no vídeo O MC perdendo com alta taxa de triviscerídeo Ai, 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 ai E aí, menino, tá na casa, mais uma vez, muito boa noite Aê Cê falou de hemodiálise e no primeiro você é o pior Troca de sangue comigo pra ver se cê rimar melhor E pra ver se você não fecha, tá distante Não troco de sangue com cê porque eu não quero ficar com câncer Do rap, é isso que você é o lixo Você falou da minha cabeça grande, então pode pá Camisinha na cabeça, errada rapá Cê tá querendo, eu disse que essa daqui é pra completar Que boca fecha, cê tá pra ver, meu chão Cê tá querendo dizer que essa daqui é grande Enquanto você desnaste, pra mim você é o lixo Tá achando que é o melhor e não é o bicho Então cê me desculpa, você até falou da bola 8 Só que você tá ligado que eu fecho na labuta Eu tô fazendo tudo, eu tô fazendo tudo Então quebra sua cabeça só com a mesa de sinuca Pra mim você é o pior, eu sou o patum e o taco Nessa porra eu vou enfiar no meio do seu porro É o teto! Vai deixar! É o teto! Tá molhado Lá lala lala Vamos lá, vamos lá Eu só sei que o federaço eu sabia Vem vou deixar Tem várias pessoas aqui que não querem terceiro Vamos pra votação Eu vi várias assim, né? Então vamos ver. Vamos ver. Barulho para se imaginar! Rui! Zuruza! Terceiro round pra fechar a fonte daquela forma, safadinhas! Black Beautiful! E começa! Se matem, filhos! Tirei com a mão pro alto, certo? Tinha que dar uma cena criada nesse lugar! Bora, bora! Bora, bora, bora! Faz oэbio! Vamo! 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 Bora, 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 bora Não encosta que tá dando choque, hein Eee, então, mata esse cara no trap Eee, mata esse cara no trap Eee, mata esse cara no trap Eee, ei, 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 ei Bata esse cara no trap Eee, mata esse cara no trap Eee, mata esse cara no trap Eee, ei, ei, ei Ele tá fazendo até piada, tá achando que é recade Na verdade você tá ligado que eu mando a rima Só que você faz piada enquanto seu filho dorme Na verdade não vai ter nem se culmina na piscina Piada pra mim você é o nicho, pra mim você não é o bicho Só que eu tô falando do Zulu Vou bater tanto no olho que no final vai ficar com a cor azul Eee, ei, 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 ei Acho que não Gordinho quer Big Mac, ei Gordinho quer Big Mac, ei Gordinho quer Big Mac, ei Eee, ei, ei, ei Tá ligado o vagabundo mesmo, ato back na seda Cê pulou numa piscina com cinco mina E agora eu entendi mesmo porque existem cidades que tão na seca Lógico que cê tá ligado, na batida agora cê já percebeu Essa é a história da sua vida, você tá na seca desde que nasceu Gordinho quer Big Mac, ei Então no caso eu pulei lá numa piscina e fiz mó garoa Outro mesmo e você não nasce a Medina Melhor, e o pior é que eu tô sucico Aqui nós deslancha, surfo na cara dos outros Pé 47, pode pá que eu vim de prancha Essa foi boa, vagabundo mesmo Piscina seca e já vira balanço Pé 45 mesmo e o bolso deve tá cheio de lanche E não tem problema, vagabundo que eu vou E a tua rima não é laga laga louca Desse jeito, cabeça careca, irmão Você deve ser o mopa Devo ser o mopa, mas agora eu falo que eu faço o hype Não adianta você fazer dread, você não tem ideologia E nem fazendo rap, vai seu Bob Marley Nem fazendo nada, na verdade você sabe que você bizonha Tá fumando muito mesmo, não tenho respeito nem por ninguém Só tá fumando maconha Eu sou o Bob, vagabundo, parceiro que eu faço free Minha mãe me batizou original porque eu não nasci sem prazer Bob, eu nasci pra ser na Wii Cê joga tudo desse jeito Dois paraquedas Dois né mano, tem que ter uma reserva né Vai que o primeiro falha né Tem que ter dois Vamo lá família, por Narete Rima Quem começou? Ele Barulho para as imagens Zuluzão Barulho para na Wii Zuluzão Boa! Boa! É! São o chão! É! Nossa! Não adianta me faz 현is Com essa bunda no meu rematch Sempre me deixando lá em cima Porque lá em cima eu me sinto tão leve Bazendo nas nuvens Sempre to voando então tudo vem Usando as coisas como o Coldém Todo dia agora eu tô estando